Deus do céu, vem devagarinho, meu Deus do céu, vem cá, minha coisa linda, linda, minha neta, filha de Lindalva que eu não vi crescer, filha de minha filha Isabel, que Deus me permitiu encontrá-la, pronto, minha delícia, que foi, meu amor, é, tá doendo alguma coisinha, meu amor, hein? E que foi? É vovó, é Maria do Carmo, Ferreira da Silva, você é uma Ferreira da Silva, muito Ferreira da Silva, não é não? Vai lá, a seu paizinho, a sua vovô tonto, sua titia, ih, xixizinho, muito xixi, meu Deus do céu, Minha delícia, fez xixi na sua vovô, meu amor, Deus, fui abençoada, ah, meu Deus, olha ela, Edgar, veja que coisa linda, Não, você já não é mais a mesma não, mulher, como é que você me dá um vacilo desses? Da onde vai sair a grana que a gente já ganhar com o resgate da criança, hein? Minha porrinha, Josivaldo, para com isso, eu tô por aqui, por aqui, a única coisa que eu quero é ficar sozinha, quieta, no meu canto, para, depois eu penso que eu vou fazer, mas só depois, depois, agora não dá. Rita, amor, você sabe o que é que eu não sabe? Sei sim, Constantino, é droga. Caraca! Se ninguém fizer nada por essas crianças, é o que vai acabar com elas. E eu sei, porque eu já estive nessa e me arrependo até hoje. São crianças, pô, e ninguém liga para o que elas estão fazendo? Cara, isso é horrível. Como é que pode uma coisa dessas acontecendo assim, na cara de todo mundo? É, é horrível mesmo. E eu acho que é exatamente por isso que as pessoas preferem fingir que não veem. Mas não dá para fechar os olhos.